Contagem regressiva para a data mais movimentada do ano para o comércio. O Natal, o varejo está em festa, né? E para dar conta de atender o público, horário estendido. Na região do Vale do Aço, os empresários já registram aumento nas vendas. E eu faço votos que vendam cada vez mais. Balança a reportagem da Gisele aí. Para o comércio, o Natal é o período em que o consumidor se sente mais motivado a comprar. Eu estou à procura de um vestido, um conjuntinho bonitinho. E a preço bom, né? A preço bom. Então a senhora veio hoje escolher um presente para quem? Para o amigo oculto da minha família. Nesta loja de roupas em Ipatinga, o movimento é grande. O proprietário disse que desde novembro, a loja já registra uma procura gradativa pelas mercadorias. Há poucos dias do Natal, a expectativa é que haja um aumento ainda maior no faturamento. Esse ano, na verdade, o nosso Natal antecipou, né? Porque em novembro nós começamos já pensando o Natal e trazendo novidade, a loja explodiu. E desde então, sucesso total aí nas vendas, graças a Deus. A expectativa de aumento? Ah, com certeza. A gente, na verdade, nós aumentamos ano passado. Tivemos uma experiência boa, né? Com a loja um pouco maior. Mas esse ano, com certeza, a loja vai crescer de 20% a 30% aí, com certeza. Assim como as roupas, os calçados também são itens quase obrigatórios para o consumidor. Esta loja no centro de Ipatinga espera vender até 10% a mais se comparado às outras épocas do ano. É por isso que as prateleiras estão cheias de novidades. É a principal época. Então, a gente está aqui na loja, a gente já sente o gostinho, sabe? Do movimento aumentando, a gente olha para a rua, vê fluxo. E é o que a gente estava precisando, né? Ao longo desses últimos meses o comércio oscilou muito. Então, eu tenho certeza que agora vai ser aquele momento que a gente espera e ele vai se concretizar. Até domingo, o consumidor terá 13 horas a mais para realizar as compras de fim de ano. E com a segunda parcela do 13º salário no bolso, o comerciante espera um aquecimento melhor nas vendas às vésperas de Natal. A partir de hoje, o comércio de rua funciona com horário ampliado. Até sexta-feira, as lojas abrem às 9 da manhã e fecham às 8 da noite. No sábado, o horário de funcionamento é de 9 da manhã às 6 da tarde. No domingo, as lojas também abrem, de 9 à 1 da tarde. Para o presidente da Associação Comercial de Ipatinga, o comércio espera um aumento de 30% nas vendas, se comparado com o Natal do ano passado. Desde o mês de novembro, a gente tem acompanhado muitas festas, muitas confraternizações. Então, todo esse setor de serviços, de buffet, decoração, tem aproveitado muito esse final de ano. As pessoas realmente, esse ano, resolveram confraternizar para valer. Então, isso é muito importante, porque move toda a cadeia produtiva. O setor de decoração e também dentro das lojas, onde as pessoas contratam seguranças, contratam limpezas, auxiliares de serviço. Isso tudo vai impactar e melhorar também o setor de serviços nessa época.